Música O primeiro estado da arte do ano faz uma viagem no tempo, direto da corte francesa lá do século XVII para os dias de hoje. Nós vamos mergulhar por notas de sons, instrumentos e registros musicais de outras épocas que ganham vida novamente, graças ao dedicado trabalho do Lamusa, laboratório de música antiga aqui da UFPR. A nossa parada é no repertório raríssimo de músicas do período barroco na Europa, agora imortalizado no álbum Nossos Espíritos Livres. E se a liberdade é a condição primordial do espírito criativo, o nascimento de Nossos Espíritos Livres veio de forma um tanto quanto inesperada. Esse álbum Nossos Espíritos Livres, ele nasceu algumas coincidências, assim, né? Eu trabalhei com a Marília Vargas muitos anos, desde que eu voltei para o Brasil, de uma longa estadia nos Estados Unidos, a gente se encontrou e tem trabalhado desde então, já faz uns 20 anos isso. E daí nós fizemos um concerto com esse repertório na Capela Santa Maria e foi patrocinada ou organizada pela Associação de Professores de Francês, onde estava uma professora da UFPR que me conhecia e me convidou para esse evento. Então, quando a gente decidiu submeter a lei do mecenato da Fundação Cultural de Curitiba, nós convidamos o Roger, Roger Burmester, né? Então, foi o núcleo central, assim, dois alaudistas, cantora, e a coisa foi amadurecendo, daí chamamos dois violinos, dois violinos barrocos, e acabou dando super certo, virou um CD lindo, né? Está no Spotify, está no YouTube. E o trabalho conjunto de grandes músicos nessa parceria não poderia alcançar um reconhecimento maior. No final do ano passado, o álbum concorreu na categoria CD DVD Livro do prêmio da revista Concerto, uma das maiores referências na área da música erudita no Brasil, ganhando a votação no júri popular. Sem dúvida, o projeto deixou a sua marca quando a música antiga é colocada em destaque. Sim, foi super emocionante, assim, quando um dia a Marília me manda um WhatsApp, nós estamos concorrendo ao prêmio da revista Concerto de melhor CD do ano, de 2021, e eu, uau, que maravilha! Daí o prêmio era dividido em júri popular e o júri da própria revista. Então, no júri popular, nós ganhamos o melhor CD do ano. Isso é maravilhoso, assim, para ver o nosso trabalho valorizado, né? Nacionalmente, assim, e ao lado de tantos artistas incríveis, né? Trazer novamente à vida obras por vezes já esquecidas exige um casamento para muitos improvável, mas totalmente possível entre a produção artística e o fazer científico. A produção teórica e a interpretação musical caminham de mãos dadas. E o La Musa nos mostra como é percorrer esse caminho. Essa é uma das vertentes, assim, muito especiais, assim, do La Musa, que é juntar pesquisa, né? Musicológica com performance, né? Pra mim, é uma coisa inseparável, né? De que a música viva, sobre ela se possa fazer reflexões, e as reflexões alimentarem essas performances. É um casadinho, né? Então, uma coisa é inseparável da outra no La Musa e, pra mim, pessoalmente, como pesquisador e performer, né? No nosso trabalho, que pra quem toca instrumentos antigos, é um trabalho extremamente importante e que é complementar. Na minha opinião, ele é indissociável da prática instrumental. Então, ao momento que a gente se propõe a tocar um instrumento histórico, você também tem que buscar informações na parte teórica, na parte de história da música, o contexto, análise dos documentos originais. Isso é totalmente complementar à prática instrumental. Eu não vejo possibilidade de se poder tocar o instrumento sem ter essa curiosidade e esse interesse em buscar essa informação lá do passado. Então, é uma coisa que se retroalimenta. O tocar precisa da pesquisa e a pesquisa, por um lado, precisa ser colocada em prática através da prática instrumental. Então, é muito complementar. Eu vejo isso como uma coisa indissociável, na verdade. Uma das tarefas mais curiosas do La Musa é redescobrir obras que estão, digamos assim, fora do circuito oficial da música. Os registros históricos são analisados e transcritos para a notação moderna. Dessa forma, as descobertas ficam acessíveis a todos os músicos que tiverem interesse em interpretar grandes composições de tempos passados. A questão de notação, que é uma coisa que muda de geração em geração e ao longo da história mudou muito rapidamente. Então, se a gente olha para documentos históricos, a gente também tem que se transportar para aquela época, para as técnicas descritas que eram utilizadas e tentar traduzir hoje para o nosso idioma. Então, quando você faz esse trabalho de transcrever obras em notações antigas, colocar também adaptadas aos materiais que a gente tem hoje, que não são os mesmos, você possibilita a circulação, difusão, preservação. Então, o repertório que antes ia ficar restrito, talvez, também a um nicho de instrumentistas que são especializados naquilo, que conhecem esse material, essas edições modernas também servem para eles. Mas é muito importante destacar que vão servir para outros músicos que não necessariamente são músicos de música antiga. Também vão poder usufruir desses produtos musicais. Então, o Laboratório de Música Antiga já está fazendo 12 anos que ele existe, e é um lugar onde se pesquisa música do passado, que a gente chama de música antiga, especialmente música barroca, e se toca, se faz performances de música antiga, com instrumentos históricos, com toda uma preocupação histórica. E por aí passam muitos alunos, é ligado à pós-graduação. Então, já tem um histórico de muitas produções de óperas, recuperação de obras importantes também. Antes da pandemia, o Lamusa também se dedicava a apresentações do seu repertório para escolas de ensino básico, por exemplo, levando o resultado de suas pesquisas e da sua produção artística para os públicos mais diversos. E a ideia é justamente voltar a ter esse contato com as pessoas. Acho que um ponto interessante de ir para as escolas, ir para as crianças que não têm, talvez, um pré-julgamento e uma experiência ainda em formação, é que a receptividade é sempre muito natural. Então, toda aquela complexidade que a gente tem enquanto pesquisadores, depois que a gente já faz parte de uma tradição e conhece o repertório canônico, e fica, de certa forma, já influenciado pelas nossas experiências, o interessante das crianças é que é justamente ao contrário. Elas estão aprendendo e recebem de uma forma muito natural e muito aberta. Com certeza, depois da pandemia, a gente voltou com uma sede de fazer música, porque creio que essa dificuldade de estar em conjunto, estar com as pessoas e poder produzir coisas em equipe, especialmente em música, nos deu essa sensação de que é urgente fazer música e fazer música dar sentido à nossa vida. Então, sim, queremos fazer muita música e tocar muito por aí. E muito importante as iniciativas do La Musa, de ir para as escolas. Já houve ocasiões também de levar a escola para dentro da UFPR, fazer restas dentro do The Arts, por exemplo, é que você aproxima todo mundo. Você aproxima o alunado da UFPR, os professores, a um ambiente que também vai ser de atuação deles. Por exemplo, a UFPR tem os cursos de licenciatura em música. Então, esses alunos que estão lá dentro do The Arts, recebendo alunos de fora, depois vão ter que trabalhar com eles também no ambiente escolar. O La Musa, apesar de ele ser um grupo universitário, ele está dentro da academia, ele não envolve só a comunidade acadêmica, ele vai para fora, ele leva iniciativas para escolas, para teatros, para igrejas, faz eventos, convida pessoas. Eu, por exemplo, fui conhecer o La Musa, mais ou menos, através da professora Silvana, há uns 10 anos, em Florianópolis, que eu estava passeando de férias, achei um flyer no chão, uma propaganda de concerto, e fui assistir esse concerto numa igreja, e era com a professora Silvana, e aí que eu fui entrar para o La Musa. Então, muito importante essa aproximação com a cidade, com a comunidade, o cotidiano das cidades, que não fique só dentro da academia, e é isso que o La Musa faz. E vocês, o que acharam da nossa jornada de hoje, pela música antiga, que renasce novamente pelo trabalho do La Musa? Diz aqui para a gente, nos comentários, o Estado da Arte vai ficando por aqui, e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto